Opa, aqui é o Danilo Mazuquim e hoje eu quero falar com você, você mesmo, você que é franqueado, independente do tipo de franquia, do ramo de atividade ao qual você atue. Será que você talvez tenha uma franquia de estética? Será que você tenha uma franquia atue dentro da área do mercado pet? Uma franquia automotiva, independente do setor ao qual você atue, tem um ponto que eu acredito que você vai concordar comigo, né? Ah, eu quero, nós queremos as nossas franquias, as nossas unidades, ó, cheia de clientes. Não é isso que nós queremos? Afinal de contas, nós merecemos, porque nós trabalhamos duro para isso. E nós, inclusive, compramos uma franquia por já ter um modelo de negócio validado. A partir do momento, então, se eu estou com algum problema ou outro na minha franquia, realmente o principal problema pode ser que seja o mesmo, né? Afinal de contas, é um modelo validado. O que eu quero falar para você hoje? Eu quero falar sobre prospecção. Eu quero falar sobre como nós conseguimos, cinco dicas, na verdade, de prospecção no que tem já a lead, a contato proveniente da internet. Para você que já é um franqueado talvez um pouco mais antigo, lá das antigas, trabalhava somente com marketing offline, lembra como nós tínhamos dificuldade de encontrar realmente o público-alvo mais correto no offline? Como nós tínhamos dificuldade de mensurar resultado no offline? Não que o offline tenha que ser abandonado, muito pelo contrário, né? Aqui eu estou falando em nome da mazuquinha. A mazuquinha, ela cuida da expansão de várias franqueadoras do grupo Calais, então nós temos chancela para falar sobre isso com você. Não que nós, mesmo sendo agência, mesmo estando, né, orbitando tudo no que tange a marketing digital, eu ainda acredito muito no marketing offline, acredito, na verdade, na conexão entre ambos, offline e online, mas nós não podemos desprezar de maneira nenhuma todos os benefícios que o marketing online, ele traz para nós e, infelizmente, é bem mais difícil alguns destes benefícios no offline. Vamos dar aqui em algum exemplo. Nós podemos fazer uma campanha, por exemplo, ao qual as pessoas já queiram o nosso produto ou o nosso serviço. Fazendo talvez uma campanha ali dentro do Google Ads, numa rede de pesquisa. Ou seja, eu não tenho mais que procurar a pessoa, ela que me procura. Um exemplo. Eu consigo saber exatamente por onde essa pessoa me encontrou. Se foi pelo Meta, se foi pelo Google, se foi dentro de YouTube, se foi em Gmail e assim por diante. Eu consigo criar uma previsibilidade de quanto que eu preciso de investir para que eu tenha o retorno que eu desejo. Isso eu consigo fazer dentro do marketing online, dentro do offline com alguma dificuldade, por vezes, um pouquinho maior. Mas um tem que se conectar com o outro. O que eu quero trazer para você hoje aqui? Eu quero trazer para você cinco dias, cinco dicas, perdão, não dias, dicas, de como que você tem que tratar a sua lead. Como que você tem que tratar o contato que chega na internet para você. Pera lá, você ainda não está investindo em marketing digital? Se você não está investindo em marketing digital, então você está fora do jogo, viu? Ah, mas a minha unidade está com uma dificuldade aqui de faturamento. Eu não estou conseguindo atingir o faturamento desejado. Bom, se você está fora do marketing online, muito possivelmente é por isso que você esteja com esses problemas. E se você está no jogo, mas não investindo adequadamente, da maneira certa, seja a nível de valor, seja a nível de assertividade, efetivamente, a mídia correta, da maneira correta, um fluxo comercial, também está fora do jogo. Ou está jogando errado. Então eu quero trazer aqui para você, de maneira mais pragmática, um pouco mais rápida, cinco dicas que eu acredito que, se você prestar atenção, pode ajudar bastante a sua unidade a evoluir, a gerar manutenção e poder de escala. Que eu entendo que é isso que você, e com certeza é isso que eu quero para ti. Beleza? A primeira dica, e óbvia, que eu vou trazer para você é, você tem que investir em marketing online para que você tenha contatos, tenha leads. E você, a partir do momento que passa a investir, eu não estou nem falando o valor que você tem que investir, mas a partir do momento que você passa a investir em marketing online para que você tenha contatos, e esses contatos cheguem para o seu time comercial, cheguem na sua unidade, você precisa de tratar da maneira correta esses contatos. Como assim, Danilo? Tratar da maneira correta? O primeiro princípio, o básico, é, o lead, ele esfria, a lead esfria, a oportunidade, ela esfria. Se agora eu estou aqui navegando, olha lá, eu acabei de encontrar aqui a sua franquia de estética, pedi mais informações, estou empolgado para fechar uma sessão, ou sessões, na verdade, não, pacote, por exemplo, de depilação. Mas você demorou muito para poder me responder. Ah, ponto importante de ser dito para você, não existe só você no mundo, viu? É, apesar da sua, da marca ser grande, apesar da marca ser conhecida, afinal, você é um franqueado, mas não existe só a sua franquia, só a sua marca. Então, aqui eu estou a pouquíssimos cliques de cotar com outras marcas, e por vezes tão grande quanto a sua. A partir desse momento, o atendimento, o tempo de atendimento, ele é muito importante. Eu vou dizer para ti que, eu não sei qual é a sua franquia, eu não sei qual é a área que você atua, mas existem dois tipos distintos de produtos, serviços aos quais nós comercializamos. Tem aquela venda, inclusive, devido ao produto, que é uma venda de impacto. Vamos pegar aqui um exemplo de uma das marcas do Grupo Calais, por exemplo, dentro do ramo escolar, do ramo de escola, de cursos profissionalizantes. Podemos falar da escola na Rickman, como exemplo? É uma venda de impacto, porque é curso. A partir do momento que eu, Danilo, entre em contato com você, você tem que me atender rápido, e de maneira persuasiva, porque eu estou naquele calor da emoção de querer fazer um curso, querer me profissionalizar, talvez me tornar um cabeleireiro, ou fazer um curso dentro da área de tecnologia, e assim por diante. Você pode e deve fazer uma venda de impacto, uma venda rápida comigo, justamente pelo fato que, naquele momento, eu estou aquecido para poder comprar. então, aqui já tem um ponto. Toma cuidado com os horários que você roda a campanha, não adianta, por exemplo, você rodar a campanha, se você tem uma venda de impacto, a pessoa, ela compra no calor da emoção, não vai adiantar você rodar uma campanha de domingo se você não tem um time comercial para poder atender. Não, Danilão, a minha galera aqui, ela atende de domingo também. Então, fechou, sem problema nenhum. Agora, se ela não atende, não faz tanto sentido. Ah, Danilo, então também não faz sentido rodar no período noturno? É um pouco menos problemático, porque se você roda no período noturno e o teu time comercial, logo de manhãzinha, cedinho, ela atende aquela lead, ela já esfriou um pouco mais, ela não está naquele mesmo calor da emoção, ainda mais se, ela dormiu, né? Então, ali ela já, naturalmente, fisiologicamente, inclusive, ela não está mais tão propensa, empolgada assim, para poder realizar aquela ação de valor. Seja, por exemplo, que nós colocamos contratar um curso ou fechar um pacote de sessões de estéticas, né? De procedimentos dermatos. Fato é que, fato é que, é importante que você atenda rapidamente quando você trabalha com produtos imediatistas. Te dá um pouco mais de liberdade de ter um tempo mais espaçado, inclusive rodar de domingo, se a tua venda for um pouco mais consultiva. E, geralmente, venda consultiva tem um ticket médio um pouco maior. Então, assim, eu não sei qual é o seu produto, qual é o serviço que você comercializa, mas tenta compreender o que eu estou dizendo para ti. Se você tem que fazer uma venda de impacto, permite-se, a sua área permite-se fazer venda de impacto, que é o melhor tipo de venda para você poder girar mais rapidamente, né? Geralmente, são ticket médios um pouco menores, tem essa característica. Você tem que atender rápido, super rápido. A cada hora que você demora para atender, menores são as suas chances de conseguir ter fechamento. Agora, se você trabalha numa área, trabalha com produtos, serviços, que tem um ticket médio por vezes um pouco maior, ou são produtos, serviços mais complexos de serem compreendidos, porque, por exemplo, poxa, eu quero fazer um curso de cabeleireiro, não tem muito segredo, é um curso de cabeleireiro, o máximo que eu vou querer saber é onde que fica a unidade, eu vou querer saber a carga horária, são perguntas mais simples, são dúvidas mais simples. Agora, se eu vou comprar algo mais complexo, vou dar até um exemplo aqui do marketing digital. ainda hoje, é mais complexo eu falar sobre marketing digital, porque tem muitas variáveis que são envolvidas. Tá, legal, quanto que eu preciso de investir, tá, nesse investimento, qual o retorno que eu terei, aonde que vai ser anunciado, é no YouTube, no Google, na mídia social, tá vendo que são muitas variáveis, o investimento não é tão baixo assim, né, o ticket médio vai ser um pouco, um ticket médio um pouco maior, então você tem que ter um raciocínio um pouco maior, geralmente também áreas aos quais são B2B, no seu caso, você como franqueado, muito provavelmente, é B2C, né, você vende para o consumidor final, agora, às vezes, se você for precisar, tiver um produto ou serviço para vender para o B2B, tem mais atores para tomar decisões, porque às vezes não é aquela pessoa única que toma a decisão, tem um sócio, uma sócia, e assim por diante, mas a dica é, atenda o lead no momento que ele precisa de ser atendido, se você faz venda de impacto, atenda o mais rápido possível, aí, mas essa dica é tão simples, é, mas muita gente não faz, esse é o grande problema, muita gente não faz, então, nós temos um costume muito grande de tropeçar em pedras pequenininhas, porque nós não estamos vendo, né, e em pedras grandes, eu estou vendo a pedra, então eu não tropeço, então a grande questão é essa, faça o feijão com arroz bem feito, e ó, você já terá algum sucesso, tudo bem? Então essa foi a primeira dica que eu quis trazer para você, a segunda dica está no canal de engajamento, tá, a lead chegou para mim, como que eu vou engajar com essa lead, eu vou responder por e-mail, eu vou fazer uma ligação, eu vou enviar um WhatsApp, nunca invista em marketing online, ou qualquer tipo de ação, seja online ou offline, se você não tiver um processo comercial, está merecido já, ou seja, o que que eu farei com essa lead quando ela chegar aqui para mim, quando ela bater, por exemplo, aqui no meu WhatsApp, como que eu vou atender essa lead, o que que eu tenho que falar, qual é a mensagem de saudação, se ela me responder o que que eu falo, se ela não me responder o que que eu falo, você precisa de ter isso muito bem mapeado, inclusive, por onde é que você vai engajar, hoje em dia, e principalmente se você trabalha com venda de impacto, você tem que levar, buscar levar essas pessoas, as suas leads, para canais de comunicação de uma, de, de, que são, que é de conversa simultânea, canais aos quais são mais imediatistas, quais são os canais de conversa simultânea e imediatista? WhatsApp, ligação, são canais aos quais você pode ser informativo, são canais aos quais você tem uma possibilidade, até porque a pessoa por vezes ali está escutando a sua voz, ou até mesmo, se for de um meet, uma reuniãozinha aqui, até mesmo por vezes uma reunião de vídeo pelo WhatsApp, a pessoa está enxergando, está vendo ali a galera do seu comercial e a partir desse momento gera mais persuasão, imagine, por exemplo, tudo isso que eu estou dizendo para você, fosse talvez ali no Spotify, você não estivesse enxergando, não estivesse vendo a cor do Danilo, estivesse vendo como que é a sobrancelha do Danilo, como que é o cabelo do Danilo, como que o Danilo gesticula e assim por diante, garanto para você que você teria uma impressão X sobre mim, ah, por exemplo, vai, quantas e quantas vezes acontece conosco? Nossa, eu nunca tinha visto essa pessoa, imaginava ela totalmente diferente, imaginava ela um pouquinho mais baixinha, mais gordinha, quantas vezes isso acontece? Diversas vezes, não é verdade? Porque fica só no imaginário, ai Danilo, mas por que você está dizendo isso para mim? Eu estou dizendo isso para você, porque quando você coloca imagem também, a partir desse momento você gera conexão e aproximação, afinidade, aí Danilo, então você está querendo me dizer que eu devo trabalhar com vídeos, com o meu comercial, é isso mesmo? Não necessariamente, só vendo inclusive se for de impacto, só de você colocar, já ao invés de colocar o logotipo lá, da unidade no seu WhatsApp, mas colocar a foto do atendente, já ajuda muito, tá? Então, a dica, a segunda dica que eu estou trazendo para ti, é o que? Busque humanizar e utilizar o canal de contato ideal, se possível o canal mais imediatista, o WhatsApp e ligação, evite, por exemplo, ter que fazer formalizações e enviar por e-mail, até porque mesmo ainda hoje, o e-mail sendo o terceiro canal que mais gera ação de valor, por vezes as pessoas, elas não acessam, demoram para acessar, caem na lixeira, e assim por diante, tá? Então, essa é a terceira, é a segunda dica que eu trouxe para ti. A terceira dica que eu venho trazendo para você é o que? Saiba quanto você pode pagar em sua lead. Imaginar que hoje você já invista em marketing online, vamos imaginar que hoje você já tenha um processo até estruturado de marketing online aí dentro da sua franquia, invista X mil reais diariamente. Em quais canais que hoje você faz investimento? No Meta, Insta, Face, Google Ads, quais tipos de redes que você faz investimento? O que eu quero trazer para você? Você não pode, como venda para B2C, venda para consumidor final, em consumidor final, se o teu ticket médio for baixo, pagar muito caro numa lead. A sua lead, ela tem que ser mais barata, porque o seu ticket médio, ele é baixo. O que você tem que ter como raciocínio? Quais campanhas que eu posso pagar um pouco mais caro, porque a lead ela vem mais qualificada, e quais campanhas que eu não posso pagar muito caro, porque a lead ela vem mais desqualificada? Eu vou dar um exemplo verdadeiro. Poxa, eu vou fazer aqui uma ação de um evento gratuito na minha unidade, e aí eu vou fazer campanha de cadastro lá no Facebook e Instagram, fazer uma campanha de cadastro. Legal, é sabido o quê? E se você não sabe, passe a saber. Campanha de cadastro em mídia social, geralmente são contatos menos qualificados. Então você não pode pagar muito caro na sua lead. Caro quanto, Danilo? Depende, depende muito do seu ticket médio. Se o seu ticket médio, por exemplo, for um ticket médio de R$200, R$150, poxa, vamos pensar numa CPA, num custo por aquisição, de R$4,50, de R$5,00 no máximo, para chegar a essa lead, no seu, se for campanha de cadastro. Porque muitos que se cadastrarão, daqui a pouco, quando o seu comercial for conversar com ele, vai dizer assim, não, nem me cadastrei nada não, não quero nada não. Ou seja, vem muita lead ruim, nesse montante aí. Então, se você está trabalhando com quantidade, não com qualidade, você precisa pagar barato na sua lead. Ai, Danilo, mas quem faz isso daí é a minha agência, quem faz isso daí é a minha galera aqui, que impulsiona. Eu tenho até uma colaboradora, um colaborador aqui na minha unidade, que ele mesmo faz esse impulsionamento. Ah, isso aí ele tem que saber, não sou eu como franqueado não. É? Sua franquia está boa, você está gostando da rentabilidade dela, do faturamento? Se você respondeu que não, então talvez esse seja um dos motivos para ela não estar tão boa ou da maneira como você deseja. Porque você, como líder, você tem que ter a real noção do que está acontecendo nos principais pilares do seu negócio. E já faz muito tempo, muito tempo, que o marketing, ele não era considerado um dos principais pilares de um negócio, tá? Hoje o marketing, ele é sim um dos pilares. Então você tem a sua operação como um pilar do negócio, financeiro como pilar do negócio, comercial como pilar do negócio e o marketing como pilar do negócio. Se o seu marketing não funcionar, o seu comercial não funciona, se o seu comercial não funcionar, não tem o que o seu operacional fazer, se obviamente não trouxe cliente, não tem o que o seu financeiro está trabalhando também. Então é muito importante sim você entender isso. voltando aqui ao assunto. Agora, tem outras mídias que lhe permite, essas mídias lhe permite, algumas, trazer uma lide um pouco mais cara. Porque essa lide, ela vem mais qualificada. Então, quando você vai para uma mídia social, por exemplo, ela é uma mídia que a gente considera de atenção. Você precisa, é um grande outdoor, então você precisa gerar atenção nessa pessoa, ela tem que, de alguma forma, ela está lá rolando o feed dela e a partir desse momento ela, hum, interessante isso, faz sentido. E ela clica, vai talvez lá para a sua landing page, para a sua página que divulgue a tua unidade, divulgue os teus procedimentos, seus serviços, produtos, e ali ela entra em contato com você ou não. Você primeiro precisou de gerar a atenção dela. É uma mídia de atenção. geralmente mídias, canais de atenção, geram lides em maior quantidade, mas com menor relevância. É inversamente proporcional. Maior quantidade, com menor relevância. Mídias sociais, por exemplo, tem que pagar menos de custo por aquisição, menos na lide, se comparado a uma mídia de intenção. O que é uma mídia de intenção? Por exemplo, lá no Google. Poxa, eu preciso, eu preciso de fazer esse procedimento aqui, estético. Preciso, por exemplo, de fazer depilação, tá? Vamos pensar que é depilação. Aí você vai lá no Google e você digita, por exemplo, clínica de depilação em, aí coloca região. Poxa, eu já quero fazer aquele procedimento. Vamos imaginar aqui uma outra situação. Eu preciso de dar banho no meu dog aqui, no meu cachorrinho. Então eu vou lá e coloquei lá pet shop perto de mim. Só um exemplo. Então eu tenho a intenção de consumir aquele serviço, a intenção de comprar aquele produto. Eu estou um pouco mais abaixo do funil do que aquela pessoa que visualizou lá no Facebook e no Instagram e ali foi pra minha landing page, né? Foi pra minha página de contato. Eu estou mais próximo de quando o seu time comercial, alguém do seu time conversar comigo, ligar pra mim, me chamar no WhatsApp, eu falar assim, quero contratar. Sim, irei até aí. Do que as outras que vieram através de uma outra mídia que você precisa de aquecer mais, tá? Então nessa mídia de intenção, você pode pagar mais caro. Mais caro quanto, Danilo? Quanto que eu posso pagar? Eu não posso dizer pra você aqui nesse vídeo porque eu não sei qual é o seu ticket médio, mas dependendo do seu ticket médio é calculável. Sim, você faz cálculo pra saber o quanto você pode pagar de custo por aquisição. Você pode pagar pela sua lead. Vai levar em consideração o seu ticket médio e o seu poder de taxa de conversão em venda, tá? Por quê? Mesmo você tem, imagina, por exemplo, você é franqueado de uma marca X. Tem outros, tantos franqueados dessa mesma marca X. Cada franqueado, e isso acontece, tem taxas de conversão em vendas diferentes. Às vezes eu vou levar os mesmos clientes pra sua unidade e você fará lá 10% de taxa de venda. E eu levo pra uma outra do seu lado e ele faça, talvez, 20% dobro de taxa de venda. Ai, por que que isso acontece? São as mesmas pessoas. Isso é um processo comercial melhor definido, ser humano, mão de obra, pessoas mais qualificadas, melhor preparadas, com mais intensidade. Acontece, tá? É assim que funciona. O que franqueadora busca fazer é o quê? Pegar sempre as melhores práticas e ir passando pra todos pra que essas melhores práticas se prevaleçam e todos possam ter algum tipo de linearidade de resultado. Mas fato é que é muito importante quem, ó, coloca a mão na massa. Tudo bem? Então, é calculável. Dá pra saber o quanto você pode pagar em cada lead, de mídia de atenção e mídia de intenção. E aí nós temos o quê? Como quarta dica, você precisa de saber qual que é a sua expectativa mediante ao investimento que você faça. Então, a expectativa de investimento e o retorno. Danilo, então assim, ó, antes, eu hoje já invisto, mas o certo era antes de eu investir, então, ter um processo comercial bem estruturado, entender como fazer com essas leads e antes de investir, criar uma estimativa do retorno que eu desejo, sim, existe inclusive uma planilha, se você quiser eu envio pra você, é só você solicitar pelo canal que você esteja assistindo, ao qual, dentro dessa planilha nós conseguimos colocar o CPC, que é o custo por clique, nós conseguimos colocar o investimento que nós faremos e ali já aparece a quantidade de contatos que chegarão pra nós. Aí Danilo, mas quantidade de contatos, legal, mas eu não sei quantos contatos eu preciso. Aí a pergunta é, quantas vendas você quer fazer, por exemplo, por dia? Aí eu quero fazer três vendas por dia, vamos imaginar que você é uma escola, aí eu quero matricular três novos alunos por dia, Danilo, como que eu faço isso? Agora eu te volto uma outra pergunta, dessas leads que chegam pra ti, quantas leads que você precisa pra que uma se torne um aluno? Ai Danilo, não tenho esse número ainda, então esse é um dever de casa, é uma lição que você tem que fazer, não sou eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer esse dever de casa. A franqueadora até tem números e ela pode te apoiar, ela pode te ajudar, mas aquilo que eu disse, quem coloca a mão na massa é tu, quem coloca a mão na massa são os seus colaboradores, é a tua unidade, a partir desse momento então assuma a responsabilidade e tem que ter suas próprias métricas, inclusive quando a franqueadora te passa a métrica X, busca fazer mais do que a franqueadora trouxe. A partir do momento que você sabe então quantas leads você precisa pra fazer uma venda, hipoteticamente, eu preciso de 10 leads pra fazer uma matrícula, pra fazer uma venda, e eu quero 3 vendas por dia, 3 matrículas por dia, poxa, então vamos lá, se eu preciso de 10 leads pra bater uma venda e eu quero 3, então eu preciso de 30 leads dia, pra poder fazer as minhas 3 vendas. Se eu sei que eu tô pagando 1 real, é só um exemplo pra matemática ficar fácil, se eu sei que eu tô pagando 1 real por cada lead que chega pra mim, então significa dizer que a cada 10 reais eu faço uma venda. Como eu quero 3 vendas, significa dizer que investir então 30 reais me trarão 3 vendas, né, me trarão 3 novos alunos, aqui hipoteticamente, viu, tô só, enfim, são números aqui apenas pra gente poder fazer cálculo, pra gente poder imaginar como que seria. Fato é que você precisa de entender isso. Quantas leads tem que chegar pra que uma se torne meu cliente, eu dei o exemplo de aluno, mas pode ser, enfim, cliente de qualquer maneira, pra que se torne meu cliente, dessas leads, quanto que eu estou pagando nessas leads, quer ver como a conta não fecha? Vamos imaginar que seu ticket médio fosse de 100 reais. E vamos imaginar que você esteja precisando de 50 leads pra poder fazer, pra poder fazer uma venda e o seu ticket médio são de 100 reais. e aí você está pagando 2 reais por cada lead. Se você precisa de 50 leads pra poder fazer uma venda, você está pagando 100 reais pra trazer um novo cliente. Ou seja, ao menos que a sua franquia seja de receita recorrente, como por exemplo, eu dei o exemplo de escola aqui, vamos pensar em escola de novo. Ao menos que for uma receita recorrente. Que aí é o quê? No primeiro mês você empatou. Você nem ganhou dinheiro, nem perdeu dinheiro. Perdeu um pouco, né? Porque se você provavelmente pagou pra agência, enfim, você perdeu um pouco de dinheiro, pagou pros seus colaboradores, pagou comissão, mas fato é que talvez perdeu um pouquinho no segundo, terceiro mês você vai recuperar. Mas se você não é de receita recorrente, ali realmente você perdeu dinheiro. Então você entender o que está acontecendo com o teu negócio, com o marketing do teu negócio junto com o comercial é fundamental. Você tem que saber quantas leads você precisa pra poder vender e a partir do momento que você encontrar e falar assim, caramba, eu estou precisando de muita lead pra fazer uma venda, esse negócio não está fazendo sentido. Opa, você encontrou um ponto aqui. não está fazendo sentido, então você tem que recalcular o que que essa agência, esse profissional pode fazer pra eu conseguir precisar de menos leads pra eu fazer uma venda e ou como que eu posso baratear o custo da minha lead e tal, a dois reais. Será que tem como chegar em cinquenta centavos? Tudo isso daí você vai conversando com quem está fazendo a gestão da sua campanha, tá? Mas isso tudo você consegue realizar em planilha antes de fazer qualquer investimento. Dani, Danilu, se eu investir hoje por exemplo 10 mil reais no mês, quantas leads chegam pra mim em média? Você consegue, nós conseguimos fazer isso, saber, ah, e se você tiver lá a sua taxa comercial, porque eu sei Danilo que eu converto mais ou menos 25% do que chega de lead aqui pra mim. Então é fácil, é muito simples, porque vai colocar lá no exemplo hipotético os 10 mil reais de investimento em crédito, já saberemos quantos contatos chegarão pra você, já colocaremos lá 25% da sua taxa de conversão em venda, saberemos então qual que é o teu faturamento. E aí em base do teu faturamento saberemos se essa ação funcionará, fará sentido pra nossa unidade, pra nossa franquia ou se não fará sentido. Olha só, você não precisa de, ah, eu vou investir aqui pra ver no que dá, não é assim que funciona, não pode ser assim, é por isso que perde dinheiro. Você tem que, antes de investir, criar essa projeção e durante o processo de investimento que tá investindo e mensurando se tá dentro mesmo do que foi projetado e se não está. E se a agência, por exemplo, não estiver cumprindo, tem que cobrar da agência. E se o teu time comercial não estiver cumprindo, tem que cobrar do teu time comercial. Ou seja, você tem que estar analisando as KPIs, tem que estar analisando essas métricas. É isso que faz um bom líder. Tá? Quinta e última dica, ela é bem simples. Você, eu, a nossa unidade, a nossa franquia, não é a última bolachinha do pacote. É. Do mesmo jeito que essa líder entrou em contato com você, comigo, essa líder entrou em contato com o outro. Aquilo que eu falei era a nossa primeira dica. Só que com uma riqueza um pouquinho maior de detalhes que eu quero citar pra você, que é, quando eu falo que nós não somos a última bolachinha do pacote, nós não somos exclusivos, eu quero dizer o quê? Que o tratamento com essa líder tem que ser a melhor possível. Tem muito franqueado que acha assim, se ele quisesse comprar mesmo, ele teria comprado, porque eu atendi, eu mesmo vi lá a moça, o moço, o meu colaborador atendendo, foi um atendimento bom. Se quisesse comprar mesmo, eu teria comprado. Para com isso. Para com isso. Esse não é o mindset que você tem que ter, não é o racional que você tem que ter. O que você precisa de compreender é que, assim como nós, tem outros que também estão ofertando. E se nós não fizermos o melhor atendimento, se nós não conseguimos agregar valor, porque talvez o nosso preço em si seja um pouco maior, se eu não conseguir agregar valor, eu não vou vender. Sabe quando nós fizermos aquela nossa continha lá de quantas litros para fazer uma venda? Vai ficar um número astronômico, porque o teu comercial não está conseguindo agregar valor, então a culpa não é da franqueadora. A culpa está sendo tua, principalmente tua, como o gestor do negócio, como o franqueado. Eu, Danilo, faço gestão não apenas de expansão para o grupo Calais, mas para várias empresas diferentes. Aqui, nossa base, tem mais de 400 clientes ativos pagantes. Então, eu posso falar com muita propriedade. Nesse ano de 2023, em novembro, faremos 13 anos de existência. Então, só de mazuquinha eu faço a gestão há 13 anos, só de mazuquinha, fora o que eu já fazia antes. Passa aqui uma média de 20 milhões em Google Ads de créditos que os clientes colocam. Então, eu falo isso com muita propriedade. O mindset, ele tem que ser diferente. A configuração da mente, ela tem que ser outra. Não pode ser. Ali de veio, se quisesse mesmo teria comprado. Não é assim. Revisite o seu fluxo comercial. Revisite a forma como o seu colaborador conversa. Revisite o canal ao qual ele utiliza para poder conversar. Verifica se ele está fazendo follow-up, se não está fazendo follow-up. Isso a própria franqueadora na parte comercial já falou para você. Mas eu quero que você repense tudo isso, tá? E assuma. A responsa, a responsabilidade, ela é minha. Eu vou fazer o negócio acontecer. Afinal, nós compramos uma franquia, né? E uma franquia é um modelo de negócio validado. Se não, nem franquia teria se tornado, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que essas cinco dicas, ela tenha feito sentido para você. E caso você tenha dúvidas, você queira conversar comigo, eu estou super à disposição para poder lhe ajudar. Faço parte da Masukin, uma agência de educação, de marketing e tecnologia. Enfim, precisando da Masukin, nós estaremos aqui para poder lhe apoiar. um abraço e muito sucesso na sua operação, muito sucesso com a sua franquia e ou suas franquias. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.